Olá pessoal, aqui é o Dani Edson, hoje eu estou com um convidado muito especial aqui, que é o Silvio Fortunato, de Portugal, um dos maiores webmarketers de Portugal. E hoje nós vamos trocar algumas ideias aqui sobre nossos projetos, sobre nossos negócios, nossas atividades na internet. Olá Silvio, como vai? Tudo bem? Oi Dani, tudo bem? Tudo ótimo? Estou muito entusiasmado por esta conversa, aqui nem você me está a entrevistar a mim, nem eu a si, somos dois amigos e dois profissionais a conversar, os meus leitores vão de certeza absoluta gostar muito de te conhecer e de perceber um pouco do teu trajetório, não sei se os teus vão ter mesmo gosto ou não de conhecer o meu. Com certeza, com certeza sim, porque eu andei entrevistando algumas pessoas que estão começando agora no internet marketing, e agora é um prazer, uma honra, muito legal até, entrevistar alguém que já tenha tanta experiência, porque pode nos passar bastante coisa valiosa, tanto você como eu podemos acrescentar para os nossos seguidores dos dois lados. Claro, vamos aqui, vamos lá, os segredos mais picantes, é que as pessoas acham que a gente tem uns segredos assim, muito loucos para termos de sucesso e no fundo isso só é trabalho, mais nada, trabalho e consistência, e então acaba por não ter segredo nenhum, e as pessoas acham que existe um segredo assim por trás de uma coisa assim. Isso, verdade, verdade, as pessoas estão procurando uma fórmula mágica, né Silvio, e até aí mesmo, você falou tudo, é trabalho mesmo, é correr atrás e durante a nossa conversa aqui, com certeza as pessoas vão perceber exatamente isso, que o segredo mesmo não existe, é trabalhar, é correr atrás dos objetivos. Mas Silvio, eu vou começar fazendo uma pergunta para você, depois a gente inverte, né, e eu respondo também a pergunta e tal, né, porque uma coisa que eu acho que todo mundo quer saber, tanto sobre você como sobre mim, é como que nós começamos, né. Então, conta a sua história para a gente, como que você começou nessa indústria do internet marketing, qual foi a sua trajetória, o que nós podemos aprender da sua história aí. Ótimo, então, eu sempre tive o objetivo de trabalhar para mim, desde muito cedo, desde que eu me lembro, eu sou muito alérgico a horários, aqui chama picar o ponto, sabes, a gente ir lá trabalhar para o patrão, e depois ter que lá dizer quantas horas esteve lá, eu sempre fui alérgica a chefes, sempre odia isso, e sempre achei que só trabalhando para mim é que eu realmente conseguia atingir coisas diferentes, porque eu até podia ter um ordem muito bom, eu já fui programador, eu comecei a minha carreira profissional como programador de informática, embora que isso não tenha grande relevância ou grande importância, as pessoas acham que tem que ter muitos conhecimentos de internet para ter sucesso na internet e não. Eu, por acaso, comecei com informática, mas eu até nessa altura, há 20 anos atrás, até ganhava relativamente bem, acima da média, mas aquela coisa de, por melhor que tu ganhes, sabes que no final do mês ganhas sempre o mesmo, e que no final do ano o aumento é relativo, isso complica-me. Eu prefiro, às vezes, poder ganhar 10 mil no mês e no outro mês mil, mas saber que não existe limite. Então, foi com essa ideia na minha cabeça que eu sempre ambicionei de ter o meu negócio próprio, passei por negócios tradicionais, e há uns anos desenvolvi-me com a indústria do marketing de rede. Achei o modelo super interessante, passei pela indústria já há 17 anos, e por força de eu querer ter contactos para fazer o meu negócio, qualquer negócio hoje em dia, seja ele qual for, se não tens pessoas a bater à tua porta, não acontece nada, não é? E por força disso, eu vi que a internet podia ser uma boa. Então, há 10 anos, mais ou menos, que eu comecei, aliás, a internet estava a começar, parece que temos, eu parece já um velho, não é? É tudo no passado, já quase desde os primórdios comecei no início da internet, e comecei há 10 anos, mais ou menos, que eu faço a full time, a ser horários, a ser patrões, e juntei sempre essas duas coisas, tanto o internet de marketing, como o marketing de rede, ok? Foi assim que eu comecei. Legal, mano. Há bastante tempo atrás, não é? E tu, como é que tu começaste, Dani? Bom, a minha história é mais ou menos parecida também, né? Eu, primeiro, eu me formei também na área de processamento de dados, de informática, né? Programador, tudo mais, né? Mas aqui na minha região, no interior de São Paulo, aqui, é muito difícil o trabalho nessa área, né? Então, eu acabei tendo que fazer bicos, né? De diversos tipos de trabalhos, assim, como garçom, dava aula em escolas de informática e tal, né? Meu sonho era ganhar dinheiro com programação, que era o que eu gostava de fazer. Então, chegou um tempo que eu fui para São Paulo, para a capital, e lá eu realmente consegui uma boa remuneração, consegui... Durante nove anos eu trabalhei lá, como programador, e aí parece que quando a gente realiza um desejo, parece que vai surgindo outro, né? Então, eu também não estava muito contente. Eu, a partir daí, eu queria ter meus próprios negócios, né? Mas eu já vinha, desde que eu conheci a internet, desde 97, mais ou menos, eu já vinha procurando maneiras de ganhar dinheiro na internet, que eu achei que era possível ganhar dinheiro na internet, né? Mas foi um caminho difícil, né? Foi tortuoso porque eu não achava uma maneira correta mesmo de ganhar dinheiro. Eu tinha muitos negócios que prometiam mundos de fundos e depois não dava em nada, né? Eu perdia tempo convidando pessoas e depois não resultava em nada, né? Então, depois de uns sete anos tentando negócio na internet, eu consegui ganhar um primeiro trocado, por volta de 2004, com programas de afiliados. Nessa época eu descobri o Google AdWords, e com o Google AdWords e alguns programas de afiliados, eu consegui começar a ganhar algum dinheiro na internet, né? Até eu perceber o infonegócio, que é criar produtos digitais, né? Que aí demorou mais alguns anos ainda para eu me tocar sobre isso. Então, aí a hora que eu consegui lançar o meu produto mesmo, né? Que foi o meu kit de ganhar dinheiro online e consegui trabalhar bem com isso aí, aí eu comecei a ter um retorno considerável, que passou até a ultrapassar o que eu ganhava na minha profissão. Então, aí eu decidi, nos últimos dois anos, mais ou menos, viver só disso. E hoje eu estou tendo um ótimo resultado, que eu com certeza não teria trabalhando na minha profissão mesmo, mesmo em São Paulo, que paga muito bem, né? Então, achas que o teu ponto de viragem foi quando tu começaste a fazer o teu próprio produto, foi isso? Sim, sim, com certeza. A hora que eu descobri o infonegócio, que eu chamo de infonegócio, a gente chama de infonegócio, né? Que é criar e vender produto digital. A hora que eu fiz isso, foi uma virada muito grande, porque os ganhos que eu comecei a obter, eles se multiplicaram bastante, bem acima do que eu podia ganhar como afiliado. Embora eu use essas duas estratégias para ganhar dinheiro, né? Afiliado, eu continuo sendo afiliado, continuo ganhando dinheiro com isso, mas, para mim, o grande diferencial mesmo foi ter o meu próprio produto, foi o que alavancou a minha carreira no internet marketing mesmo, né? Claro, sabe muito bem mandar um e-mail e nós não nos preocupamos com nada, sermos afiliados de um produto qualquer, não temos que ter responsabilidade nenhuma, não dar assistência, nada. A outra pessoa é que tem que fazer isso tudo, preocupar-se com receber o dinheiro, pagar a horas, aquelas coisas todas, e sabe muito bem. Mas, realmente, as coisas viram mesmo, o jogo vira mesmo, entra-se para outra dimensão, completamente diferente, é quando nós temos a nossa plataforma, quando nós temos o nosso produto. Aí, a coisa vira outro animal, não é? Exatamente. Eu, inclusive, no meu blog, eu já falei isso para o pessoal, que eu recomendo quem está começando, nós vamos falar sobre isso, o que a gente pode aconselhar para quem está começando. Comecem como afiliados, foi o que eu fiz. Então, eu não estou falando uma coisa que eu não fiz, não estou fazendo uma coisa e falando outra. Eu comecei como afiliado, comecei a ganhar dinheiro na internet como afiliado, até porque, como você disse, é bem mais simples a pessoa começar como afiliado, ela não precisa manter uma estrutura, basta ela se afiliar e indicar o produto, que já está pronto, que aí a empresa que tem esse produto é que vai se encarregar de entregar, de cuidar do cliente, atender o cliente. Então, começar como afiliado, eu acho que é a melhor maneira, é a maneira mais simples, mais fácil, né? É, é a maneira mais simples. Eu tinha aí uma dica aí no meio, que é assim, muitas pessoas, a esmagadora maioria das pessoas, comete um erro, que é, ela tem, por exemplo, está a promover um produto afiliado, e o que ela faz é promover diretamente as páginas do afiliado desse produto. Isso. E o que acontece? A pessoa, quando faz isso, nunca fica com os contactos, a menos que o sistema, desse sistema, tenha a hipótese, depois dela poder extrair os contactos. Então, um dos grandes credos é que nós, quando promovemos um produto qualquer, devemos também sempre, ou temos, por exemplo, a nossa página intermédia, uma página de captura de contactos intermédia, ficamos com o contacto e, a seguir, mandamos esse contacto depois para essa página. Não promover diretamente uma página que nós não possamos ficar diretamente com o contacto. Isso é uma diferença realmente colossal. E essa é uma dica que eu deixo e que, às vezes, as pessoas não tomem isso em atenção. Lógico que está para ganhar uma grana. Nós promovemos diretamente o único de afiliados. Só que nós, ao gerarmos essa visita, essa visita, ok, pode-se ter tornado uma venda. Normalmente, até fica registado no sistema de afiliados da pessoa destino. Ela, continuamente, no seu auto-responder, vai promovendo e a pessoa acaba por comprar. Mas, nós podíamos ter ficado com esse contacto também. Porque, mais tarde, esse contacto devíamos estar a promover outras coisas. Excelente dica, né? Até porque, o próximo passo depois é a pessoa procurar ter o seu próprio produto para vender. E aí, ela já vai ter uma lista de contatos que ela já montou para ela indicar, recomendar esse produto. Então, é uma ótima estratégia mesmo. A pessoa já se preocupar em capturar os contatos para ela, para ela ter esses contatos, né? É como se fossem a dizer, o dinheiro está na lista, não é? Se nós, todas as atividades que fizermos, não tivermos sempre em mente que seja o que fizermos, seja o que promovermos, o nosso primeiro objetivo é ficar com os contactos, não é? E depois, sim, promover aquilo que nós temos que promover. Se nós fizermos isso desde o início, nós vamos ver o nosso esforço acumular. Porque, se eu, uma vez que capturei o meu contacto, tenho um autoresponder. Um autoresponder é um software em que eu fico com os contactos todos lá e que eu tenho a possibilidade de usar isso para poder mandar e-mails. Eu estando lá o contacto, eu depois posso usar milhares de vezes. A menos que ele saia, não é? Que ele chateie connosco. Se nós não mandámos informação de qualidade, se não mandámos coisas que não têm assunto nenhum, mas se mandámos coisas relevantes para eles, eles com certeza que vão gostar de ver as nossas coisas. E o trabalho foi feito de uma vez e podemos aproveitar esse trabalho muitas, muitas vezes. Eu vejo muita gente realmente a cometer esse erro. Tânio, tu disseste que demoraste sete anos realmente a começar a ver os primeiros frutos e é uma das coisas que eu vejo e tiro-te o chapéu por isso. E só de nota, e nós estarmos os dois aqui a conversar, eu acho que não há coincidências, não é? E eu reconheço realmente isso, a tua persistência e somente pessoas que são bem focadas, que têm objetivos muito bem definidos e que definem muito bem o que é que querem, é que chegam a algum lado, não é? E muita gente, e tiro-te o chapéu e outros meus parabéns, porque muita gente não aguentava sete anos sem atingir nada, não é? Então, às vezes, a gente está ali a um passinho, a um passinho de conseguir qualquer coisa, é só mais um pouco... Ótimo, fantástico. Então, vou-te contar um pouquinho também da minha estratégia, como é que eu comecei. Eu comecei mais na base de criar sistemas de trabalho. Ou seja, se alguém me perguntar qual é a minha profissão ou como é que eu me defino, eu defino-me como um facilitador. E sempre tive isso em mente, criar algo que as pessoas possam usar e com isso facilitar-lhes a vida e com isso atingir determinados objetivos. Então, quanto mais eu facilitasse a vida às pessoas, mais a minha ficava mais facilitada. Então, eu sempre tive isso em mente. Quando eu comecei na internet de marketing, eu, lógico, como muitas vezes, como muitas pessoas, naturalmente também, começávamos a ver o que havia em língua inglesa, estudar o que havia em língua inglesa, que é avassalador. É uma coisa impressionante, só se falam em milhões e milhões e milhões. É uma coisa incrível. O nível de profissionalismo é brutal. Em língua inglesa, e a minha frustração era que eu falava com alguém e nem sabia o que era um autorresponder. Não havia praticamente ninguém em língua portuguesa que nós pudéssemos dizer olha, aquela pessoa é um internet marketing. Havia muito poucas pessoas, ou quase nenhumas, que viviam exclusivamente o internet marketing. Isso realmente era uma frustração e ao mesmo tempo um desafio. E ao mesmo tempo o quê? Uma oportunidade. é como aquela que a pessoa tem uma fábrica de sapatos e manda duas pessoas para a África, para um sítio, para a Etiópia. E então um chegou lá e disse olha, não vale a pena, vamos embora porque não há sapatos. anda toda a gente descalça, aqui não vamos vender nada, não é? E o outro vendedor disse, epá, patrão, ponha as máquinas a trabalhar em full power porque isto vamos ficar ricos porque ninguém usa sapatos aqui. Então é um bocado assim, não é? Então eu vi a oportunidade de poder construir algo e o meu objetivo foi sempre criar todas as condições, ajudar a que houvesse uma comunidade portuguesa que falasse português, de internet marketing, que se começassem a conhecer uns aos outros, que cooperassem e no fundo criar as condições ou ajudar a criar as condições para que esses internet marketing em língua portuguesa surgissem. Então foi com isso em mente que eu comecei os meus projetos. Já tinha um antes, mas era muito específico para a empresa Martinho Verde que eu tinha, mas o que eu comecei, que era o Herba Pulse, mas o que eu comecei há três anos, o Magnet System, foi feito para toda a indústria, com a ideia clara de ensinar internet marketing, mas com a ideia clara de que eu sozinho não queria estar sozinho. Então aqui o que eu comecei a fazer foi ensinar marketing de atração ou que as pessoas pudessem promover elas próprias na internet, da forma como elas estavam, da forma mais correta da sua presença na internet, mas começar a fazer isso não havia especialistas, não havia webdesigners, não havia nada, então tentar com algumas pessoas começassem a fazer o trabalho e a juntarem-se a mim e começar a criar à minha volta uma quantidade de pessoas e lhe dar-lhe as condições para que elas começassem a sobressair e a fazer parcerias com elas. Foi assim que eu, foi essa a minha filosofia. Então hoje o Magnet System era impossível o Magnet System ser o que era hoje se fosse eu sozinho, percebes? Então foi sempre com a ideia de parcerias, de juntar várias pessoas. É isso que eu ia perguntar, porque hoje você tem uma estrutura bem montada, uma estrutura grande na internet, dentro do Magnet System, tem muitos produtos lá, até uma das coisas que eu ia falar é isso mesmo, como você conseguiu colocar de pé, e você já falou aí, que sozinho acho que seria impossível. E eu fico impressionado mesmo de ver como que você lança tantos produtos rapidamente. Você lançou um produto, dali algum tempo já está lançando outro. E eu, por exemplo... Já tem dois no forno. Então, exatamente isso. Como que você consegue fazer isso, lançar tantos produtos assim e agregando produtos ao seu Magnet System? Foi isso. E primeiro foi... A minha preocupação principal foi criar a plataforma. Automatizar as coisas ao máximo. Quando tu tens um projeto grande e tudo não está devidamente automatizado, os subimentos todos, a programação de condições, a libertação dos produtos, tudo, 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 aquilo que se conseguir automatizar tem que se automatizar. Se nós queremos ter um projeto muito grande, a ordem do dia é ter uma plataforma que se automatize. E foi logo por aí que eu tive a primeira dificuldade. Porque existem bastantes plataformas em inglês, não havia absolutamente nada em português, não havia uma plataforma que pudesse ter o PagSeguro e ao mesmo tempo o PayPal e ao mesmo tempo a entidade de referência que existe aqui em Portugal, não havia nada. e a minha primeira preocupação foi criar a plataforma que me permitisse, no fim dessa plataforma feita, ser simples, agregar outras coisas. Então, com os meus programadores, portanto, eu não tenho empregados. Não quero ter empregados. Isso é uma coisa que eu também fujo ao máximo. É, mas também não cometi o erro de fazer tudo sozinho, porque senão a gente chega a um ponto e dá em louco querer fazer tudo, fazer as imagens e fazer os HTMLs e fazer os sites. Então, tu vás em louco. É, se torna impossível. Então, a primeira coisa que eu fiz foi em outsourcing, portanto, tenho uma empresa com vários programadores e são eles em outsourcing, portanto, eu quando tenho trabalho, tenho, quando não tenho, não tenho. Praticamente, tenho sempre um programador quase o tempo inteiro sempre a trabalhar para mim nessa empresa, ok? Mas no dia que eu não tiver trabalho para ele, eu não te preocupo, não tenho que pagar o salário e percebes, ou seja, tenho sempre quando eu quero. Foi a primeira coisa que eu fiz. Outra coisa foi o suporte. Eu não faço o suporte. É uma coisa que consome muito, 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 muito tempo e o conselho que eu dou é só tem o seu próprio produto, das primeiras coisas a ter que se libertar, sem dúvida nenhuma, é do suporte. Claro que há coisas específicas, tens de ser tu, mas isso se calhar é uma em 100 tickets, não é? Aquelas coisas do dia a dia, ah, não chegou o e-mail, ah, como é que se faz o download isto aqui? Então, a Cesarina, a minha esposa, tomou conta disso tudo e eu nem sequer me preocupo com nada. Nem quero, nem quero, ok? Quando existe assim uma coisa mais específica, ela já está ao pé de mim, eu digo o que é que ela tem que dizer, mas libera-te a modo disso. E, portanto, o meu foco foi construir a plataforma, a estrutura de maneira que, quando eu quiser um produto, lançar um produto com três ou quatro coisas, eu consigo fazer facilmente, percebe? Porque a plataforma está feita. Eu invisto muito tempo, muito dinheiro na plataforma. Depois comecei a fazer os meus primeiros produtos, o primeiro foi o e-book, marketing da tração, começou, começou por aí, começou, esse foi o primeiro produto e hoje a internet é tão vasta que é difícil a gente cobrir todos os aspectos. E se nós quisermos ter um produto para explicar tudo, necessariamente que às vezes não vamos à profundidade de às vezes certos aspectos. Então, o que eu comecei a ver foi identificar os melhores dos melhores, se não havia, eu tentava incentivá-los a irem para um treinado caminho, especializar-se para um treinado caminho. Depois o que eu fazia? Olha, vamos fazer um produto em conjunto. Por exemplo, o Magnet Basics que nós fizemos, que foi, aqueles básicos, o que é o FTP, como é que se trabalha com o programa de FTP, como é que se cria um site, aquelas coisas todas... Coisas básicas de internet, hospedagem de site, essas coisas aí. Exatamente. Então havia uma pessoa, um afiliado meu que começou a destacar, que foi o Carlos Lourenço e eu, Carlos, tenho um projeto para ti. Olha, fazer isto, isto e isto e isto. O que é que tu achas? É pá, parece-me porra. Então anda para aqui para a minha casa. Agarrou-na as armas e bagagens, vem aqui para a minha casa, enquanto eu estava a fazer outras coisas, disse, olha, isto e isto e isto. O que é que tu achas? Discutimos e pronto, eu fui fazendo. Fui fazendo isso com os outros produtos. Por exemplo, o Magnet Blogs. Hoje, um dos maiores blog pro-bloggers aqui em Portugal, que é o Paulo Faustino. Falei com ele, olha Paulo, tenho este projeto assim e assim, quero o melhor do melhor, tens anos e anos de experiência, és um blogger profissional, vives dos blogs, nada melhor do que tu para ensinares as pessoas tudo o que houver para saber de A a Z, como ter um blog, tudo, tudo. então, disse-lhe exatamente o que é que eu queria e fez, percebes? Então, comecei assim, a fazer este tipo de, a fazer este tipo de parcerias. Então, eu não piso os produtos todos sozinho. Então, eu crio as condições e à minha volta existe uma equipa cada vez maior. Não, não, não são empregados, são parceiros, ok? eu divido os lucros com ele, proporciono-lhes o palco, proporciono-lhes a exposição e, claro, são pessoas que já aprovaram na prática, sabem fazer as coisas. Então, eu preferi optar por esse modelo para perceber. É, e está dando muito certo, Está dando resultado. Mas, uma dúvida que eu tinha, uma curiosidade até, como é que você divide o dinheiro disso aí, desse lucro aí? porque você já tem os afiliados que você paga também quando eles geram vendas desses produtos, né? E aí, vai sobrar um percentual aí que varia, né? Acho que 30% para os afiliados, mais ou menos, né? 30, 40? Em média, é 30, eu pago em dois níveis. 30 para quem vende e depois os afiliados que ele tiver diretos que ele colocou no sistema, eu pago em dois níveis e eu ganho a 5%. Há um outro produto que é o e-book, que é 40 a 10, mas a maior parte dos produtos é 30 e 5. 30 mais 5. Então, o que é que eu faço? Eu tenho uma porcentagem que fica para mim, para o sistema, a par toda das plataformas tecnológicas, servidores, sites, tudo isso fica a meu cargo e combinamos e combinamos uma porcentagem das vendas para essa pessoa. O que é que a pessoa ganha com isso? Por exemplo, eu podia perfeitamente fazer, eu tenho produtos que fiz eu, fica a comissão toda para mim, a parte que me cabe, a mim, não teria que dividir com o autor, mas, eu às vezes faço, eu às vezes, eu podia fazer o produto, não é? Mas eu às vezes eu prefiro ter a parceria e há uma forma de ter um parceiro porque uma parceria pode ser muito mais valiosa do que aquela porcentagem que tu vais ganhar naquele curso. Vou dar um exemplo agora. Nós estamos a lançar um produto agora, esta semana, que é o Magnet Facebook Ninja Marketing. Ok? Fiz com o Deber Moraes. O Deber Moraes é do Brasil. Então, ele começou-se a destacar na parte do Facebook, começou a fazer o produto, ele até começou a fazer o produto para ele e eu comecei com ele. E, no fundo, o que acontece? Ele tem acesso a milhares de afiliados que eu já tenho, a toda a plataforma do Magnet System que são milhares e milhares e milhares e milhares de contatos, não é? E a milhares de afiliados. Então, ele tem vantagem de estar nesta plataforma e eu tenho vantagem porque trago mais um parceiro. Das parcerias nascem muitas coisas, não é? Somos muito mais fortes se houvesse energia do que sermos o Long Ranger que é fazer tudo sozinho, orgulhosamente sozinho. Eu não queria saber... Eu hoje estou nessa situação aí, mas eu estou aprendendo, estou aprendendo, não é? É. Então, às vezes as pessoas pensam assim, é uma felicidade um bocado estranha. As pessoas, às vezes, têm dificuldade em partilhar as coisas deles, têm dificuldade em... Aposto, como é que eu faço? Eu, por exemplo, tenho o Magnet Stage que é uma conferência todas as segundas-feiras e eu corro pessoas, meus afiliados e corro parceiros a falar lá e eu ensino que nós nos devemos destacar na internet. Mas o engraçado é que quando nós damos... Quando damos as... Quando proporcionamos enquanto a pessoa se destaque, o nosso destaque também acaba por ser bastante. Não sei se me estou a fazer entender. Estás a ver? Então, eu optei por fazer parcerias e estimular essas parcerias. Então, a nossa força... Eu gosto mais de medir a minha força pelo nível de pessoas que eu tenho comigo e que eu trabalho em conjunto. Portanto, eles não são meus empregados nem os seus chefes. Eles não são nada. Somos parceiros uns dos outros. E hoje o Magnet System tem o poder que tem porque é muita gente, estás a perceber? É muitas forças a trabalhar em conjunto. Porque umas... Quando o Debra, por exemplo, lança este curso, ele usufrui do mundo do Magnet System. E nós usufruímos do conhecimento que ele traz. Eu era impossível eu transmitir um conceito tão profundo de tudo. Exatamente isso. É excelente a sua estratégia. Eu acho que é muito, muito válida mesmo. Porque, às vezes, a pessoa adquire um produto meu e fala, mas o seu produto não ensina isso, aquilo, aquele outro. Aí eu falo, é impossível ensinar tudo. Então, realmente, com essa estratégia, você vai conseguindo, aos poucos, abrangendo cada vez mais informação que as pessoas procuram. Porque quem quer realmente ter sucesso na internet, precisa saber muita coisa. Então, não se limita a comprar um produto e pronto. Até a gente já falou isso aqui em outras entrevistas com outras pessoas aqui, exatamente isso. Porque, às vezes, a pessoa chega achando, vou comprar esse produto específico e pronto. Aí eu já estou resolvido. e não é. É uma busca constante de conhecimento. Até a gente mesmo que já tem algum resultado, já está. A gente também tem que continuar aprendendo. Imagina quem está começando. Com certeza. Eu, por exemplo, eu compro os produtos todos que há muitos, não compro todos no estrangeiro em língua inglesa, mas compro muita coisa. Compro os produtos que existem já em português, eu compro. Eu, por exemplo, estou a lançar este produto com o Debra, do Facebook. Mas eu comprei o produto do Facebook do Relucto Vim, por exemplo. Porque há sempre qualquer coisa que nós aprendemos. Sempre, sempre, sempre qualquer coisa. E é isso que eu estava a falar. Ou seja, não é. Ah, eu comprei agora isto e pronto. Não. Se a pessoa tem o Magnet System, deve ter o teu kit também. Não deve ter o teu kit. Então, o que é que eu compro? Compro o kit do Dani, Edson, não compro o Magnet System. Não, compro os dois. Porque há sempre qualquer coisa que nós aprendemos. Claro. Ah, eu dou 100 reais ou 200 reais ou 300 reais, seja o que for, por uma coisa e aprendi uma coisinha. Mas é aquela coisinha. A gente nunca sabe qual é aquela virgulazinha que pode mudar. Pode, você quer ver? Eu vou contar um caso que é com o seu Magnet System mesmo. Eu tinha o meu programa de afiliados já com o meu kit que o meu kit lancei em dezembro de 2007. E eu vinha com o programa de afiliados tendo algum resultado e tal de um nível só. Só pagava vendas diretas. E depois que eu adquiri o seu produto o Recruta Fácil acho que é que é o que você escreveu mesmo. Eu vi a sua dica ali de ter pelo menos dois níveis de pagar em dois níveis. e eu assimilei aquilo ali e mudei meu sistema. A partir da última edição que eu lancei no final do ano passado eu coloquei dois níveis também. Quer dizer então foi uma dica ali que não foi só isso que eu aproveitei mas essa dica ela mudou a minha estratégia de negócio. Então é o que você acabou de falar. Às vezes uma coisa que a gente pega e isso aí está tendo resultados muito positivos porque tem dois níveis aumenta bastante o incentivo para as pessoas divulgarem. Muda tudo. Então foi essa dica criar concorrentes. Isso. E essa dica foi ótima. Então é o que você falou às vezes uma coisa que a gente pega que as pessoas falam ah eu comprei esse produto mas a maioria do que está aqui já tinha no outro que eu já li. Ou que nem você falou de vez em quando eu recebo pessoas perguntando ah eu compro o seu produto ou aquele outro. Eu falo gente você que tem que avaliar mas é que nem você disse se você puder ter os dois com certeza um vai acrescentar coisas ao outro e assim por diante cada vez mais a pessoa vai adquirindo conhecimento vai sendo novos produtos então isso é ótimo. Então olha você respondeu essa questão aí e acho que ficou bem claro essa estratégia que está dando muito resultado mesmo porque eu sou sozinho por enquanto quem sabe eu repenso essa ideia minha mas as parcerias como a gente pode ver no caso do Magnet System estão dando muito resultado e vai crescendo o meu produto. Às vezes não eu sei que é difícil a gente colocar mais alguém porque a gente quando somos sozinhos é pela nossa cabeça a gente faz o que quiser no fundo eu faço o que quero porque o sistema o sistema é meu só que essas parcerias são específicas naquela coisa e eu promovo ao máximo aquela pessoa a ajudo tem tudo que eu souber em promovê-lo no mercado ele promove-me a mim e todos ganhamos e eu consigo ter um produto que vai de A a Z até ao fundo com aquela coisa então os outros produtos a somar é muita coisa que nós temos e não só produtos mas também tecnologia o Autoresponde em português não havia na altura nada em português que fosse acessível barato nós lançámos o PC também as páginas de captura com o Magnet Squeeze pronto é ter a plataforma toda de maneira que as pessoas realmente possam usar e as pessoas têm que aprender porque eu vejo pessoas que compram só para um descado de consciência que fizeram uma coisa e depois não aplicam nada é uma coisa realmente impressionante impressionante então essa foi a minha estratégia por exemplo a questão de da publicidade o que é que eu fiz é difícil nós dominarmos todas o Facebook o Yahoo o Google as redes sociais o SEO é difícil nós dominarmos isso tudo então o que é que eu fiz criei um grupo que chama-se Mastermind e esse grupo esse grupo o que é que faz gera contactos existe um grupo de 3 ou 4 pessoas que é liderado por uma pessoa essas 3 ou 4 pessoas trabalham do princípio ao fim para dominar uma trata-fermenta por exemplo Facebook existe um parceiro meu que é o Sérgio o Sérgio Medeiros comigo e com mais algumas pessoas então as contas todas publicidade do Magnet System relativamente ao Facebook nós geramos cerca de 200 200 fans por dia 200, 300 fans por dia então esse grupo faz as coisas acontecerem com o Facebook eu dou-lhe todas as dicas reunimos vimos as questões todas vamos ali ao ponto estás a perceber então é um grupo que aprende que está a fazer as coisas na prática que eu lidero juntamente também com o Rui por Rui Gabriel depois tenho outro grupo e assim eu estou em todas as mídias sociais todas todas as tudo o que é de formas de gerar contactos percebes mas não sou eu sozinho é um grupo de pessoas pois o que é que a gente faz temos um sistema que divide os contactos por uma série de pessoas então o que acontece essas pessoas porquê colaboram porque elas usando meia hora delas por dia vão usufruir da meia hora de muita gente excelente muito muito bom realmente seria impossível sozinho atingir um patamar desses não tem como porque é muita informação também na internet tem muita coisa então os magnos os magnos então é mais a estratégia de termos várias pessoas de ser generoso com as pessoas de as promover quando elas estão a começar de as ajudar de lhes dar a oportunidade de elas fazerem cursos muitas delas eu venho desoportunada de elas fazerem os cursos dentro do Magnet System por agradecimento e por muitas vezes então é essa parceria é esse conjunto de pessoas que depois faz as coisas acontecer hoje é 20 30 pessoas e era impossível fazer tudo sozinho e é gratificante também você ver outras pessoas tendo resultado tendo sucesso você está ajudando essas pessoas então isso faz bem também para a gente a gente sabe eu por exemplo quando recebo e-mails comentários no meu blog elogiando um produto falando que aquilo ajudou a pessoa a gente fica contente então imagina ainda mais você tendo essa equipe que você orienta que você compartilha com elas conhecimento troca informação então está todo mundo junto vai progredindo vai evoluindo e vai ganhando com isso olha eu não tenho nada contra isso não estou sequer a criticar e isso funciona muito nós por exemplo mostramos as nossas contas do Pacto Seguro ou do Paypal mostramos as contas ganhando etc os carros ou a casa ou o estilo vida sei lá isso funciona mas eu também também gosto de ter essas coisas todas trabalho quando não apetece etc trabalho a partir de casa mas nada me dá mais gozo que dizer olha por exemplo eu lancei o Magnet Free Traffic com a Paula Garcia a Paula Garcia quando começou ela vivia tinha tido um negócio foi à falência os criadores levavam-lhe a maior parte do cheque ela depois teve que se empregar e ela literalmente sobrevivia com 150 euros por mês e ela começou a se destacar e eu disse Paula ela começou a fazer um mini curso de S e eu e eu vi que ela realmente estava a se destacar e disse que ela pedia e disse olha Paula não vais fazer isso e tal fizeres isto assim assim mas fazer um curso do princípio ao fim com todas as técnicas gratuitas e colaborei com ela e ela fez o curso do princípio ao fim e eu se tivesse feito o curso eu tinha conhecimentos para fazer todas as coisas que lá estão não é e eu ao vender esse curso ganhava a porcentagem que não estava a dar a ela mas eu prefiro e a Paula na história dela dizer assim o Silvio nem que foi assim um bocadinho estás a ver ajudou-me e hoje tenho uma parceira que é uma pessoa realmente incrível e eu prefiro dizer assim olha estás a ver aqui no meu quadro esta pessoa nomes estás a ver mesmo mostrar um cheque e mostrar o resultado nomes olha esta pessoa ajuda esta pessoa olha esta pessoa colabora comigo eu ajudo-me a mim eu ajudo-a dela percebes então eu vejo as coisas um bocado assim eu vejo a indústria eu vejo a indústria as pessoas a colaborar entre elas amanhã lanças o teu produto eu promover o teu produto tu promove o meu amanhã eu promovo o do outro fazemos seminários presenciais todos juntos um fala de um tema outro fala de outro eu vejo a indústria assim e às vezes as pessoas têm dificuldade em saírem daquela daquela concha não falarem com a manigã os meus afiliados aí os meus seguidores os meus alunos estás a ver e ficam ali não saem dali não falam com ninguém se nós tentarmos falar com eles de criar parcerias nem são demasiado importantes para falar connosco é uma coisa que eu não eu não vejo o mercado assim eu também isso aí eu concordo também eu tenho procurado manter contato com todos fazer parceria divulgar produtos de outros se outros quiserem divulgar os meus porque é que nem a gente falou nenhum produto abrange tudo então sempre vai agregar alguma coisa em outro produto então por que não divulgar por exemplo eu tenho um cliente eu tenho só dois produtos hoje eu tinha só um que era o meu kit agora mês passado eu lancei esse outro que é o curso como criar sites facilmente então eu tenho só dois produtos se o meu cliente já comprou os dois e agora por que não indicar outros por que não indicar o Magnetic System por que não indicar um outro produto de outro não tem por que não porque eu estou desde que os produtos sejam bons a gente sabe que são não há por que não fazer isso vamos estar ajudando as pessoas e elas vão tirar proveito disso então é besteira a pessoa se fechar e depois é outra coisa que é assim às vezes as pessoas perguntam como é que tu geras contactos a melhor forma de nós gerarmos contactos é se nós temos o nosso próprio produto promover e ser um bom afiliado dar-nos vistas e a pessoa quando dizer olha está aqui um afiliado novo vou ver aqui o top olha esta pessoa apareceu no radar esta pessoa fez-me ganhar dinheiro esta pessoa está a promover o meu produto vou falar com ele amanhã esta pessoa deu-me dinheiro a ganhar então eu tenho obrigação de o ajudar a ganhar dinheiro também e se ele tiver um bom produto eu tenho a obrigação de agarrar e promover essa pessoa também e de repente por aquela pessoa ter a generalizidade de ter promovido outra pessoa ganhou confiança com aquela pessoa e a pessoa de repente tem uma lista de 100 mil nomes carrega no botão e pum há assim uma explosão não é? então é as parcerias 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 eu vejo as coisas assim ótimo sermos viais uns com os outros sermos amigos uns dos outros falarmos entre nós porque só temos vantagens em criar essas parcerias e pensar assim não, não posso criar essa parceria por exemplo agora com o Debra eu podia ter feito o produto mas eu prefiro a parceria com o Debra porque eu não sei o que é que vai sair daí é da parceria de futuro sei que vai ser um produto excelente porque a gente está ali todos os dias faz assim faz assado mais isto mais aquilo ou tira uma ideia ou tira outra experimentamos isto experimentamos aquilo são coisas na prática do dia a dia com a minha equipa do Facebook e coisa tem que sair tem que sair mas a parceria eu podia ter feito isso ficar com o curso o lucro todo para mim fazer eu o produto mas eu prefiro ter a parceria tenho menos trabalho consigo lançar mais cursos ao mesmo tempo por isso tu me perguntares como é que eu lanço tanta coisa ao mesmo tempo não é? isso e ao mesmo tempo tenho mais um parceiro e nós somos o nosso valor também é visto pelas pessoas que me rodeiam então a gente tem que ter pessoas melhores do que nós quando a gente é rodeado de pessoas melhores do que nós alguma coisa boa acontece excelente Silvio já que está falando sobre isso conta para o pessoal sobre o seu projeto mais novo que você está para lançar agora não sei certo a data mas está bem próximo ou seja nós já começamos com o pré-lançamento na última segunda-feira e portanto já não sei quantos anos trabalhar em casa a gente deixa de saber se é quinta se é sexta se é sábado portanto hoje é dia 14 de setembro não é 14 de outubro está a ver vai ser vai ser a abertura da compra vai ser na segunda-feira dia 17 de outubro e é isso ou seja hoje o Facebook é uma das mídias mais importantes o Facebook tem muito que se lhe diga é muito fácil a gente chegar lá e colocar lá 100 reais ou 100 euros e aquilo desaparecer no instante e não ter resultados nenos portanto tem muito que se lhe diga tem que ser tentativa e erro e aquilo que a pessoa pode absorver aqui é as nossas tentativas e erros aquilo que nós fizemos menos bem aquilo que nós fizemos bem aquilo que está a funcionar melhor pode poupar muito dinheiro então às vezes as pessoas acham que quanto é que custa o curso ainda eu fiz a conferência de lançamento e uma pessoa me perguntou então quanto é que custa o curso e eu disse cara você tem que ver quanto é que custa não ter o conhecimento exato é ou não é? porque eu mesmo eu mesmo não consegui ainda ter resultado no Facebook já fiz algumas campanhas não fiz muita também mas e também não li nada entendeu? mas olha ali acho que deve ter alguns segredos a gente não gosta de falar de segredos mas tem algumas estratégias que devem funcionar porque eu tenho apanhado muito ali então eu acho que qualquer orientação que venha ajudar a pessoa a otimizar as suas campanhas lá de marketing de divulgação e tudo mais eu acho que pode acabar sendo de ajuda porque senão a pessoa fica jogando o dinheiro pelo ralo é se você quer se você quer fazer um trabalho sério e exprimir o capas primeiro no Facebook tirar de lá o sumo que tem que tirar de lá do Facebook porque o Facebook é uma plataforma incrível então você tem duas coisas uma é ir por tentativa em erro e gastar dinheiro para aprender outra coisa é tirar um pouquinho desse dinheiro um pouquinho do dinheiro que você iria gastar mal gasto e agarrar e ver e aprender das pessoas que já o fizeram que vai comprar muito dinheiro claro se a pessoa comprar o curso e não fizer nada está a gastar dinheiro agora se a pessoa pensar assim não eu quero que o Facebook me gere x contatos por dia e o Facebook é uma estratégia super importante para a minha estratégia então há que fazer o que for necessário para aquilo funcionar porque aquilo funciona funciona não é então se funciona eu ou eu faço por tentativa em erro e bato com a cabeça nas paredes não sei quantas vezes e gasto um monte de dinheiro mal gasto nós para aprender gastamos muito dinheiro mal gasto é a única forma depois ganhar muito dinheiro não é ou então aprendemos das pessoas compramos um curso ou um dois ou três ou quatro não importa e aprendemos com os melhores que já bateram com a cabeça nas paredes e poupamos muitos erros com certeza e poupamos muito dinheiro muito dinheiro muito dinheiro falando nisso aproveitar a dizer pessoal que está lendo pelo menos no meu blog que eu vou colocar abaixo aqui os links os meus links de afiliado do curso então se o pessoal quiser adquirir e outros afiliados que quiserem usar esse vídeo vão pegar e vão colocar os seus links abaixo também do vídeo para aproveitar isso como uma ferramenta de marketing também com certeza mas se eles não quiserem pôr os links deles podem pôr sempre os nossos não tem problema nenhum a gente não liga mas falando em questão de link de afiliado quero até aproveitar essa conversa para fazer um elogio porque o seu programa de afiliados o Magnetic System ele é realmente muito bom e é engraçado que eu me afiliei fiz alguma divulgação no meu blog mas por exemplo esses últimos lançamentos eu nem nem me enterei nem participei em nada não fiz nada e mesmo assim o meu nome na verdade o nome da minha esposa porque eu fiz a divulgação do nome da minha esposa ficou lá entre acho que os 10 ou 5 que mais geraram vendas geraram contatos acho que parece o último Magnetic Free Traffic né exatamente então quer dizer isso mostra que o sistema é leal o sistema o Magnetic System é leal porque os contatos que eu gerei lá dentro anteriormente eles ficaram lá e quando você divulgou esse novo produto foi com o link de afiliado os contatos que eu gerei foram com o meu link e no fim eu acabei gerando venda sem fazer nada sem nem nem tomar conhecimento praticamente do produto porque eu também estava criando o meu não estava tendo tempo mas então eu quero parabenizar você pelo seu programa ser assim é íntegro com os afiliados eu procuro seguir esse mesmo modelo também tenho aprendido bastante com o seu programa de afiliados porque é uma lição muito valiosa porque quando tem outros afiliados outros afiliados outros produtores que parece que querem pegar tudo que os afiliados fazem para ele você está procurando e eu também tenho procurado dar aos afiliados o que é devido se ele gerou um contato vamos pagar comissão para ele quando for feita uma venda para esse contato eu acho que isso nem dizia sequer ser motivo de admiração porque todos deviam funcionar assim deveriam 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 na realidade se nós não protegermos os nossos afiliados se nós nos tratarmos como eles merecem como reis que são porque o nosso dinheiro vem esmagadora maioria do nosso dinheiro vem do trabalho que os nossos afiliados fazem melhor que o nosso produto seja são eles que nos fazem ganhar dinheiro e por serem eles que nos fazem ganhar dinheiro nós temos que os proteger ao máximo é dar um tiro de canhão no pé se nós arranjarmos ali uma forma qualquer de promover sem link esquecermos do link sei lá então é um ponto que eu faço desde o primeiro dia não existem sistemas perfeitos porque a tecnologia não é perfeita há sempre forma de às vezes a pessoa comprar sem ser o link do patrocinador mas a gente tenta por o máximo de tecnologia de maneira a que a comissão seja sempre salvaguardada obrigada por ter referenciado isso eu acho que na realidade isso nem deveria ser uma coisa que assim tanto admirar mas é isso que eu faço é isso que eu faço mas eu falo porque eu eu vim de programas de afiliados então eu tenho muitos anos como afiliado e eu já vi e eu já assim já tomei muita rasteira vamos dizer assim de programas de afiliados no qual eu indiquei pessoas e depois simplesmente fiquei a ver navios então eu acho que merece elogio sim porque é a coisa certa a ser feita e os outros programas de afiliados tem que aprender disso as pessoas tem que aprender a honrar o afiliado porque é que nem você falou o afiliado está gerando lucro para a gente como que nós vamos querer sabotar ele ou deixar ele para escanteio então eu vejo muitos programas que usam afiliado e depois jogam fora descarto e tem muitos programas aí tem programas que falam que vão pagar em multinível só que eles estabelecem um prazo eu já vi já teve um programa aqui no Brasil assim até de um banco um cartão de um banco grande no Brasil muita gente me divulgou só que eu fui ler as regras falava assim esse programa a duração dele é 5 anos então durante 5 anos os afiliados iam ganhar bônus só que aí venceu esses 5 anos os afiliados perdem toda aquela rede que eles construíram todo aquele trabalho então eu acho isso o cúmulo do absurdo e tem muitos assim então a gente precisa mudar essa mentalidade aí né e por exemplo nos Estados Unidos tu imagina eu acesso o produto A e lá tens o teu link dás o link de afiliados para as pessoas as pessoas afiliam-se e promovem o produto A e ganharam dinheiro promovendo o produto A esse contacto entrou por ti na lista do dono do produto mas amanhã quando esse dono fazer o produto B ele quando promove esse produto B as pessoas têm que se afiliar novamente e têm que então promover com esse link e ganham sobre as visitas que eles gerarem só nessa altura então todos aqueles contactos que vieram através dos afiliados ele quando manda a promoção para esse novo aí ele não manda com link nenhum porque não há relação entre umas coisas e outras e eu não fiz assim no meu sistema tu entras como afiliado todos os produtos próprios do Magnet System quando são lançados eles são lançados e vão com o teu link de afiliar depois tu trouxestes esse contacto ao sistema então eu faço um, dois, três agora quando tenho certeza que tu vais ganhar mesmo que não promovas e se não promovas agora eu mate já não posso dizer que estás distraído mas estou a brincar estou a brincar eu promovi um bocado esta conversa porque no fundo é uma forma de de eu de eu promover de eu ajudar nem que seja um pouquinho de eu reconhecer de eu reconhecer as pessoas que estão a ter sucesso no Magnet System e tu és uma das pessoas que está a ter sucesso no Magnet System que estás apesar de não promoveres muito ativamente mas tens as tuas coisas no teu blog sempre das tuas quando entram no teu blog vem os benas etc portanto isso é um trabalho que vai sempre acumulando sempre acumulando e por isso por esse trabalho és uma das pessoas que se destaca e eu proporcionei um bocado esta conversa que nós estamos aqui para te reconhecer esse trabalho para dizer às pessoas que se tu estás a ter sucesso no Magnet System estás a ter sucesso também com o teu kit não é e que o trabalho não é o teu sucesso não é por acaso é fruto de muito trabalho e ninguém no mercado se mantém tanto tempo com a consistência que tu te mantens se não estiver a fazer coisas certas se não só vendo o que é que está a fazer e eu o apercebo porque os teus benas do teu produto andam pelos blogs nós vemos quem é que está a fazer as coisas e tu és uma das pessoas que está realmente a fazer as coisas e se tanta gente tanta gente tanta gente promove o teu kit é porque quer dizer as coisas não é do ar que as coisas subem então eu quero que os meus leitores todos te conheçam quero que conheçam bem quem ainda não sabe quem não conhece o Dunning porque nem sequer é porque estás a fazer um bom trabalho ou pelo menos te destacares no Magnet System é pelo teu trabalho no mercado ok e é o tipo de pessoas que as pessoas tem que estar com atenção e seguir o teu trabalho e acho que devem ir ao teu blog registarem o teu blog verem as tuas verem as tuas informações e estarem do olho no Dunning ok excelente olha muito obrigado fico até lisonjeado de receber um elogio desse de uma pessoa que tem tanto reconhecimento assim no mercado de web marketing Silvio Fortunato bom Silvio acho que tem mais uma coisa para a gente falar acho que a gente conversou eu respeito quem tem sucesso e quem se esforça e quem luta percebes eu disse que às vezes as pessoas quanto mais para cima estão quanto mais sucesso têm mais tem que reconhecer o sucesso dos outros e não fica lá no pedestral a dizer que são os maiores do mundo e que é só eu eu nunca sabem dizer nós é sempre eu eu valeu Exatamente e uma coisa que a gente começou falando vamos terminar falando o segredo para ter sucesso não existe é trabalhar é correr atrás estabelecer objetivos e trabalhar ser determinado persistir que a pessoa vai conseguir ela vai aprender ela vai buscar o conhecimento necessário ela vai se empenhar o resultado vai vir naturalmente se a pessoa seguir esse caminho porque aqui no Brasil infelizmente o pessoal aqui é muito imediatista e e assim meio que esperto eles querem as coisas da maneira mais fácil rápida sem esforço então um grande trabalho que eu tenho aqui eu não sei se eu acho que aqui no Brasil mais do que outros países todo país acho que tem isso mas aqui no Brasil mais ainda o grande trabalho que eu tenho é fazer as pessoas enxergarem entenderem que se elas buscarem uma maneira de ganhar dinheiro na internet sem esforço elas vão se tornar alvo fácil dos espertinhos dos golpistas dos pilantras então não busquem maneiras de ganhar dinheiro fácil porque não existe busque sim aprender e se empenhar se dedicar aos negócios então é a lição que eu quero passar que eu sempre quero deixar essa que eu várias vezes já tenho falado isso é assim a internet no fundo tem as duas coisas também tem o lado da facilidade quando nós temos uma estratégia muito bem definida quando nós temos as plataformas tecnológicas que devem ser necessárias no mínimo as nossas coisas quando nós criamos a nossa lista quando nós temos a relação com a nossa lista e que vamos crescendo e crescendo e crescendo a nossa lista o que acontece? amanhã o Dani lança um produto novo inclusivamente eu gostava que tu falasses um pouco sobre o teu produto novo ok? quando nós temos uma lista de milhares de pessoas o que acontece? se o Dani tem um bom produto e nós fazemos um e-mail fazemos uma entrevista façam uma entrevista com o dono dos produtos ponham essa entrevista no vosso blog conheçam essa pessoa criem uma relação com essa pessoa façam um e-mail dois, três, quatro, cinco e-mails a promover esse produto e isso é um trabalho que se faz muito facilmente carrega-se num botão manda-se um e-mail e ganha-se dinheiro isso é fácil isso é fácil eu às vezes lanço e promovo às vezes produtos por exemplo ainda o último produto que eu promovi do Jorge Salgado eu já não me lembro acho que foram três ou quatro mil reais que eu ganhei por o facto de ter feito um vídeo eu venho aqui à minha casa almoçámos juntos grande pagode fizemos um videozinho curtinho mandei um ou dois e-mails e ganhei cerca de quatro mil reais às três ou quatro mil reais isso foi dinheiro fácil? foi foi o dinheiro mais fácil que existe na vida mas isso é porque nós temos a estratégia certa e temos a estrutura certa e trabalhamos que nem os condenados para criar essa estrutura hoje fica fácil fazer isso hoje é aí que está é o que eu gosto de destacar isso hoje a gente tem uma estrutura a gente tem uma lista de contatos até que se construa isso é isso que eu quero deixar claro para as pessoas porque o meu público principalmente são muito pessoas iniciantes pessoas que não têm nada ainda então a pessoa que ainda não tem uma lista que ainda não fez um marketing não fez um blog e tudo mais ela não vai ter essa facilidade de mandar um e-mail ela quer ter essa facilidade no primeiro dia ela quer cargar no botão e ganha o dinheiro exato então ela tem que construir primeiro isso porque esses dias eu publiquei um vídeo aqui falando sobre o piloto automático e aí eu expliquei porque algumas pessoas me mandaram e-mail e falaram como é que eu ligo o piloto automático aqui no seu sistema não é assim as coisas gente você tem que entender que até o avião para colocar no piloto automático primeiro precisa fazer toda a manobra colocar ele no ar colocar ele na direção certa na altura tem que construir um avião tem que construir um avião então então é isso mas depois que tem uma estrutura que nem você tem uma estrutura grande eu tenho também uma estrutura razoável realmente se a gente indica um produto é fácil ganhar mil dois mil três mil reais assim em um dia ou dois dias quando lança um produto e tal mas primeiro precisa montar essa estrutura então as pessoas tem que se conscientizar disso e para isso elas precisam adquirir conhecimento precisam botar mãos à obra arregaçar as mangas e ir ao trabalho para colher os pontos depois exatamente então as pessoas veem-nos a nós que só nos dedicamos ao internet marketing trabalhamos a partir de casa não temos horários não temos patrões ganhamos acima da média mas as pessoas acham que pronto ou isso é uma ilusão ah eles estão a dizer isso só para nos convencer e são os aldravões isso não existe claro que existe agora isso existe depois de ter uma estratégia seguir essa estratégia de perseverar nessa estratégia de ser consistente nessa estratégia hoje tem uma fina e vai montando as peças uma a uma uma a uma uma a uma e tem aquela peça o problema é que a pessoa vê um curso uma coisa qualquer vai atrás daquilo depois a seguir vai outra vez outra coisa qualquer e vai atrás daquilo atrás do facilitismo uns atrás dos outros e nunca para a dizer assim isso vai ajudar a construir a minha a minha coluna vertebral vai ajudar a criar a minha estrutura não então não vou perder tempo com isso a minha coluna vertebral é esta é o que é que eu preciso olha agora tenho dificuldade nesta peça aqui ok vou vou buscar conhecimento para montar esta peça não vou preocupar com mais nada vou só preocupar em ter esta peça e só no fim de eu ter esta peça a funcionar o que é que eu vou fazer vou passar para a próxima peça e na próxima peça as pessoas compram um produto um curso às vezes nem lê aí já aparece outro já compra outro também e joga para o canto e depois vem reclamar para a gente ah eu não estou ganhando nada não estou dando resultado claro a pessoa nem nem leu nem estudou aquilo eu vou te contar uma história nós no último no Magnet Free Traffic lançámos nós fizemos a promoção para os 50 primeiros e os 100 primeiros tinham dois produtos nossos grátis não é e nós lançámos e que foi assim uma coisa impressionante em 24 horas 48 horas nós tínhamos os 100 as 100 pessoas com os produtos comprados tu acreditas tu acreditas que a maior parte das pessoas ficou dentro do top 100 tem lá a lista dentro do curso tem lá a lista que ganhou acreditas que a maior parte deles não pediu ainda os outros dois cursos grátis está vendo é loucura é loucura para que gastaram a menina aquilo para que às vezes é isso falta de atenção das pessoas falta então é isso que as pessoas precisam melhorar precisam focar o que elas querem e correr atrás mesmo porque se não aprender a fazer a coluna vertebral a coluna vertebral é o que temos primeiro a nossa que eu chamo o eu limitada temos a nossa presença na internet de forma profissional temos o nosso blog temos o nosso auto-responder temos as nossas páginas de captura enquanto não tivermos isso isso é a nossa coluna vertebral aprender com os teus cursos com os meus com os cursos de outras pessoas até ter esse eu ter essa coluna vertebral montada e quando é como se nós formos montar seja que o negócio for nós temos que ter as ferramentas temos que ter a secretária temos que ter o computador sei lá se temos uma empresa construção civil temos que ter as máquinas é ou não é? claro e é a mesma coisa então a pessoa tem que aprender a ter essa coluna vertebral no fim de ter essa coluna vertebral então ela vai aprender a promover e começar a promover outras coisas e assim sejam bem então a coisa funciona assim é isso então eu acho que essa conversa foi de bastante proveito né? pra todo mundo que que tá vendo aí com certeza vão aprender muita coisa aí do Silvio e de mim também quero agradecer o Silvio pela conversa olha mais de uma hora que nós estamos aqui conversando com certeza vai ser de bastante benefício pra todos que estiverem lendo né? pessoa que quiser realmente levar a sério ter negócios na internet aí tá aí um monte de dicas né? que vão vão levar essas pessoas ao sucesso se elas aplicarem ótimo então Dani pra mim foi um prazer enorme estar aqui contigo tenho a certeza absoluta que vamos colaborar cada vez mais tenho a certeza que o Silvio e o Fortunato podem poder ajudar tenho a certeza que também vais fazer o mesmo comigo vamos fazer isso com os nossos leitores estão disponíveis pra te poder ajudar naquilo que eu preciso e os teus leitores e pessoal usem este vídeo coloquem no vosso blog usem os vossos links e estou ao vosso esporte a vos poder ajudar ok? valeu até mais um abraço obrigado tchau tchau